Parece que o mar não vai se abrir Parece que o gigante também não vai cair Parece que as ondas só aumentam contra mim Parece que o meu gigante não vai desistir E toda vez eu tento parar Olho pra cima e digo a Deus que não vou aguentar Mas Ele sempre tem uma resposta pro meu coração Dizendo não pare não Só eu e Deus sabe o que passei Só eu e Deus sabe o quanto já chorei Só eu e Deus sabe o quanto já chorei Só eu e Deus sabe o quanto já chorei Só eu e Deus sabe o que eu sou por Deus Só eu e Deus sabe o tanto que lutei Não desista, não pare o cair do homem Mas o levantar esses é de Deus E toda vez eu tento parar Olho pra cima e digo a Deus que não vou aguentar Mas Ele sempre tem uma resposta Só eu e Deus sabe o que passei Só eu e Deus sabe o quanto já chorei Só eu e Deus sabe o quanto já chorei Só eu e Deus sabe o quanto já chorei Só eu e Deus sabe o quanto já chorei Só eu e Deus sabe o quanto já chorei Só eu e Deus sabe o quanto já chorei Só eu e Deus sabe o quanto já chorei Mesmo chorando, era só eu e Deus Mesmo ferido, era só eu e Deus E quando eu caí, ninguém veio ajudar Quem te levantou foi Deus Amém